Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Apoio Boa tarde para todos. Como vocês podem apreciar, eu tenho um português nativo. Perfeito. Eu falo um portuñol complicado, eu vou fazer o melhor esforço por falar um linguagem que vocês compreendam. Pido muitas desculpas pelo meu malo portuñol. Desculpa. A conversa de hoje tem que ver com o uso dos marketplaces como canal adicional de vendas. E aí a gente tem uns passos aí para poder. Breve agenda de hoje. Os benefícios do marketplace, que é um marketplace e por que são importantes no mundo. Como funciona a integração com grandes varejistas, com grandes lojistas. E por último a apresentação de um caso. De um caso. Primeiro, benefícios do marketplace. Primeiro benefício e mais importante do marketplace é a geração de demanda. Marketplaces tipicamente se especializam em generar grandes volúmenes de tráfico e vendas. Como vocês podem ver aqui, quatro dos dez maiores sítios de comércio eletrônico do mundo são marketplaces. E quizás o primeiro poderia ser considerado marketplaces. Eu não considerei porque a maioria do tráfico vem do retail business. Mas quatro dos dez maiores sítios do mundo são marketplaces. Tem que ser considerado seriamente. São sítios muito grandes de comércio eletrônico. Só um dos dez sítios mais grandes do mundo fica em Latinoamérica. Mercado livre é o número oito. Geração de demanda é o conceito mais importante. Como eles fazem, como a gente faz para gerar demanda. É nosso core. É o que sabemos fazer. Nós não somos lojistas. Não competimos com lojistas. Nosso negócio é trabalhar todos os canais. Sem, SEO, e-mail marketing, social, mobile. Toda possível maneira de gerar demanda, a tecnologia de geração de demanda, o produto, tem que ver com o nosso negócio. Só um exemplo. Os canais mobiles ou sociais. Um ano atrás, nosso tráfico de canais móveis, de telefones móveis ou redes sociais era cero. Um ano atrás. Agora é mais de 5% do nosso volume e está crescendo muito rápido. Há muito para trabalhar tecnologicamente para fazer que isso passe. É fácil criar uma solução móvel. É muito difícil criar uma solução móvel ou sobre redes sociais que realmente tenha tráfego. Só como um exemplo. Nós desenvolvemos as APIs. Eu vou contar mais sobre isso depois. Sobre essas APIs desenvolvemos aplicações móveis. Em 5 diferentes plataformas. Mais a plataforma web. O negócio de e-commerce móvel é complicado. Se você quer desenvolver uma só vez e rodar em todas as plataformas, você pode. Mas a qualidade não é a mesma. Desenvolvemos para Apple, para Android, para Windows Phone, Nokia, BlackBerry. E, además, HTML5. É muito complicado poder desenvolver os estándares de usabilidade para todas essas plataformas. É só um exemplo. Um exemplo. Como a tecnologia gera... O sea, o core de uma empresa de tecnologia pode ajudar a gerar vendas. Isso é como um conceito de marketplace. Podíamos falar de redes sociais e de outras generações, mas a geração de demanda é um simples conceito que eu quero que tenham vocês em suas cabeças hoje. O segundo conceito é a integração com grandes varejistas. O mercado livre, típicamente, e outros marketplaces também, têm começado trabalhando no C2C. C2C é indivíduo a indivíduo. Se você é um indivíduo e quer vender algo na internet, em Latinoamérica, provavelmente use um marketplace. Agora. Muito forte. Se você tem uma pequena loja online, típicamente também use um marketplace. Mas para grandes varejistas, até pouco tempo atrás, não havia uma grande solução para integrar grandes varejistas com os marketplaces. São segmentos e problemas diferentes. Dois problemas típicos. O primeiro é uma preocupação de branding. Eu tenho uma marca, se eu publico a minha marca no marketplace, como funciona a associação da minha marca com a marca do marketplace, com a marca de outros lojistas no mesmo marketplace. É uma preocupação comum e genuína. Outra preocupação é como faz você a integração tecnológica entre a operação de back-end do lojista e a operação do marketplace. Eram as duas maiores preocupações. A primeira preocupação está sendo mudada. Todas estas marcas, algumas você conhece, são marcas que agora, nos Estados Unidos, estão publicando no eBay. eBay é um marketplace muito grande dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo. Cinco anos atrás, Brooks Brothers, ou Best Buy, Brooks Brothers, uma marca de roupas, high-end. Best Buy, Best Buy, uma marca de eletrônicos, não houveram publicado seus anúncios no eBay. Hoje, Target. Todas essas marcas estão publicando no eBay agora, na Amazon também. É uma tendência que está mudando em todos os lugares do mundo. Essa tendência está começando a chegar aqui, na Latinoamérica e particularmente no Brasil. E uma tendência que todos nós, os marketplaces e os grandes varejistas, têm que começar a pensar como vamos a trabalhar essas novas relações. E, com respeito à integração tecnológica, há dois fenômenos que passaram nesses últimos anos. O primeiro é o surgimento das APIs. Pode levantar a mão quem sabe que é uma API? 70%. Para o restante 30%, só um comentário. Uma API é uma maneira que tem um sistema tecnológico, um sistema para falar com outro sistema. Sem humanos. Por exemplo, O sistema de uma loja pode falar com as APIs de Mercado Livre, neste caso específico, para publicar um anúncio. Automáticamente. Vamos ver um caso. Todas as empresas e os marketplaces, nos últimos anos, estiveram gerando essas APIs. Nós passamos dois anos reescribendo todas, reescribendo nossa plataforma para criar uma base de APIs e nos reescribimos nosso próprio site arriba dessas APIs. As APIs que estamos compartilhando com nossos parceiros, são as mesmas APIs que nós estamos usando para nós. O segundo fenômeno é o rol de e-builders. Manos arriba, quem sabe que é um e-builder? Nadie sabe o que é um e-builder. E-builders são tão conhecidos e tão viejos como o comercio eletrônico. São empresas que proveen soluções, back-ends e front-ends de e-commerce para lojas. Podem ser lojas físicas que querem começar a vender online ou podem ser lojas online. Muitas empresas como eles. 00K, Vitex, muitas são muito conhecidas e estão falando hoje em esta conferência. Por que a combinação desses dois fenômenos é relevante para grandes varejistas? Porque são estes e-builders os que estão desenvolvendo integrações com marketplaces de maneira que a integração para grandes varejistas vai ser muito mais fácil. A integração está sendo feita por os e-builders e não por os grandes varejistas. Nós trabalhamos no mercado livre, no nosso caso específico, com um marketplace e com uma solução de pagamento. Também com uma solução de ads e uma solução de shops. As soluções de pagamento foram mais fáceis de integrar. Mercado Pago, que é a nossa solução de pagamento, funciona agora em 180 e-builders que estão integrados com o mercado de pago e as três lojas mais grandes do Brasil, Walmart, Groupon e Page Urbano, têm mercado de pago como um dos seus meios de pago. Pagamentos foi um problema mais fácil, mas a publicação em um marketplace era mais difícil. Nós estamos presentando o nosso primeiro caso agora com um e-builder chamado 00K e uma companhia, um e-builder que todos conhecem chamado BB Store em uns minutos. Mas o conceito é os retailers, varejistas, não têm que desenvolver se eles têm uma solução de estas e-builders e eles estão desenvolvendo integrações com o mercado livre e outros marketplaces e a integração ou custo administrativo das integrações ha caído enormemente. Uma nota muito rápida sobre outro segmento que nós chamamos classificados. Em um marketplace, típicamente, se vendem produtos eletrônicos, roupas. Quando há um produto, ocorre uma venda, ocorre um pagamento, ocorre um envio. Para outros segmentos como autos, imóveis ou serviços, esse não é o formato óptimo. O formato óptimo é simplesmente a publicação de um anúncio e o contato é direto. Para esses, também existem e-builders e também existem grandes varejistas. em nosso caso específico, López tem miles de propriedades de imóveis publicados no mercado livre, sincronizando via APIs. Os últimos minutos, eu queria invertir, investir em explorar um primeiro caso. Nós seguimos uma progressão. Primeiro, fizemos as APIs para nós, depois selecionamos alguns parceiros para testar essas APIs e vamos abrir nossas APIs formalmente em outubro 31 aqui no Brasil. Um evento que vamos fazer aqui. Mas este é um primeiro caso que nós fizemos como teste, um excelente teste com grande sucesso, o caso Bebe Store. É uma marca que é conhecida por todos vocês. Quem conhece Bebe Store? A grande maioria. Uma marca muito conhecida aqui no Brasil que faz roupas, calzados e artigos para as crianças, para os meninos. Neste caso, a lógica é a seguinte. Bebe Store usa um e-builder. Há muitos no mercado. Neste caso, eles usam um chamado 00K. Esse e-builder é o back-end. Todo o trabalho administrativo de Bebe Store é feito por 00K. Inventário, CRM, etc. 00K, fiz uma integração com o mercado livre que serve para Bebe Store e para qualquer outro cliente de 00K. E os produtos estão espelhados. Tocamos um botão, todos os produtos de Bebe Store se veem automaticamente refletidos no site do mercado livre. Primeiro passo. Como um espelho. O estoque se sincroniza. Se você tem uma venda em sua loja, o estoque vai diminuir no mercado livre e também ao revés. Quando ocorre uma venda no mercado livre, o mercado livre avisa a 00K trabalha stock e o sistema de 00K trabalha o CRM ou o envio. O pagamento neste caso é feito usando o mercado pago no sítio de mercado livre mas pode ser diferente neste caso. A olhos de Bebe Store as vendas são vendas. Não tem vendas administrativamente vendas de aqui e vendas de ali. São todas vendas com um backend comum. Backend uma plataforma administrativa comum. Este é outro exemplo de duas telas nos mesmos sistemas. Mismo produto no Bebe Store, mesmo produto com branding dentro do mercado livre. Um carrinho para as crianças. As políticas de preços podem variar. Bebe Store pode dizer neste caso eu quero cobrar distinto, diferente, um pouco mais caro no Marketplace porque eu tenho essa política. Pelo dizer cobro igual. Pelo dizer selecionar alguns produtos e não todos. Pelo dizer dentro do Marketplace como há maior concorrência posso decidir quero fazer frete gratis no mercado livre e eu quero fazer frete e pago no site. são opções que eles têm. Neste caso eles estão fazendo frete gratis no mercado livre e uma decisão que pode cambiar no futuro. Em resumen esta corta apresentação que eu quise compartilhar com vocês agora tem três conceitos fundamentais. O primeiro conceito fundamental é que os Marketplaces não são concorrência das lojas são parceiros das lojas são um canal muito importante todo o nosso trabalho de tecnologia e produto que é minha responsabilidade neste caso no mercado livre está orientado a trabalhar e a juntar compradores e vendedores. Neste momento estratégico no mercado livre os grandes varejistas com os builders são nosso segmento de maior concentração agora hemos sido hemos tenido muito sucesso em outros segmentos mais pequenos os grandes varejistas com e-builders e integradores são nosso segmento atual de expansão segundo conceito importante a integração com Marketplaces mercado livre ou outros Marketplaces não é importante Coau é mais fácil agora do que era cinco anos muito mais fácil há APIs que se pode integrar diretamente se quiser e se não quer invertir esforço estes integradores fazem agora o trabalho por vocês e por último o que me parece mais importante é cada jogador de este segmento tem que optimizar o que melhor sabe fazer provavelmente o logista desenvolveu uma marca sabe comprar bem sabe administrar os almacéns sabe manejar os canais sabe manejar oferta não sabemos de tecnologia e não sabemos de geração de demanda é importante que cada um em um mercado que é mais e mais competitivo seja especialista em o que melhor sabe fazer muitas graças muito obrigado para todos espero que hayan disfrutado esta charla graças muito obrigado